Existe um amor que não se mede Existe uma graça que não se merece Simplesmente ela te abraça E te deixa sem palavras Foi esse amor que me alcançou Quando eu pensei que era tarde demais pra mim Me abraçou, não questionou E colocou em mim uma nova canção Que diz assim Ele é bom e o Seu amor é tão suficiente Ele é bom e eu cantarei Sua bondade eternamente Ele é bom, Ele é bom Imensurável amor Bondade que me alcançou Ele é bom, Ele é bom Ele é bom Levante suas mãos e comece a agradecer ao Senhor Pela Sua humildade, misericórdia Aleluia, aleluia Ele é bom, Ele é bom Ah, Deus está aqui neste lugar Ele é bom Glorifique e exalte ao nome do Senhor Tu és bom, Senhor Ele é bom E o Seu amor é tão suficiente Ele é bom Ele é bom E eu cantarei Sua bondade eternamente Ele é bom Diga Ele é bom Levante sua voz e comece Imensurável amor Ele é bom 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 Levante sua voz e diga mais uma vez Imensurável amor Oh, bondade que me alcançou Levante as suas vozes e diga Ele levou, Ele levou Oh, digno de glória e honra Ele é A terra inteira se prostra os teus pés Eu só quero adorar Eu só quero adorar Toda a terra inteira se prostra os teus pés Toda a terra inteira se prostra os teus pés Toda a terra inteira se prostra os teus pés Eu só quero adorar Todos aqui vieram adorando Eu só quero adorar Todos aqui vieram exaltando Eu só quero adorar Imensura meu amor Bondade que me alcançou Ele é bom Ele é bom Levante as suas mãos O nosso Deus é bom Ele é bom E a sua misericórdia dura para sempre Ele é bom O nosso Deus é bom O nosso Deus que fez os céus e a terra O nosso Deus que tem te mantido com mão forte até o dia de hoje Ah meu irmão e minha irmã Eu sou testemunha viva Eu sou testemunha viva Do cuidado deste Deus A minha casa, a casa da Kelly É testemunha viva Ele é bom Ele é bom É só você parar para pensar Quantas pessoas já passaram o que você está passando hoje E não conseguem levantar da cama Não conseguem ter uma vida social Não conseguem estar aqui Mas olha você aqui Nós não estamos isentos de luta Nós não estamos isentos de dificuldade Mas será que você pode dizer para o teu eu? Olha eu aqui A carne quer dizer Olha Deus não é bom Olha o que você passou É mentira do diabo Deus é bom Porque Ele disse No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci O mundo Tudo está nas mãos dEle Tudo está no controle dEle É bom É bom Vamos cantar junto Imenso Para meu amor Essa graça que me alcançou Quando eu pensei em desistir Ele me alcançou Ele é bom Ele é bom Ele é bom Imenso Nós somos improváveis Quando eu pensei que não tinha mais jeito Ele me alcançou com tua graça e misericórdia Ele continua sendo bom Ele é bom Ele é bom Glorifique ao nome do Senhor Pois Ele continua sendo bom em nossas vidas Aleluia Amém